Cabo Verde celebra o Dia da Função Pública Africana com a segunda edição da Semana da Função Pública. As atividades decorrem durante três dias na cidade de Praia. O objetivo é debater questões ligadas ao processo de transformação digital na Administração Pública. A ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública elencou alguns desafios da função pública na era da transformação digital e durante a Semana da Função Pública vão analisar condições para debatê-los. Em Cabo Verde, os maiores desafios da função pública na transformação digital prendem-se com a fraca literacia digital e a falta de condições técnicas e humanas para eventuais ataques cibernéticos. O processo da transformação digital na Administração Pública está em curso, mas esta transição digital deve acontecer sem grandes constrangimentos e sem grandes atritos. Estes desafios vão estar em discussão na Semana da Função Pública que acontece nos próximos três dias. As tecnologias de informação têm muitas potencialidades, traz benefícios, mas também tem riscos. Coloca desafios como, por exemplo, a possibilidade dos dados pessoais que são coletados na tramitação dos processos e que constam dos sistemas de informação, se possa ter um mau uso, assim como também a possibilidade de haver riscos de ataques cibernéticos aos sistemas de informação. Para resolver estas questões e acelerar a transformação digital no serviço público, diz a ministra da Modernização do Estado, é preciso um plano mais abrangente para reforçar a literacia digital dos funcionários públicos e desenhar estratégias de segurança mais robusta, capaz de garantir mais segurança dos dados pessoais alocados na rede e ao próprio sistema de informação. Para além dos desafios associados à transformação digital, outros temas serão discutidos na Semana da Função Pública, como a gestão integrada dos recursos humanos, inteligência artificial, desenvolvimento profissional e igualdade de género na administração pública. A intenção do fundo é criar um espaço onde possamos conversar, debater, quer sejam os ganhos, mas também os desafios da administração pública e do exercício da função pública, havendo oportunidade tanto para os funcionários, dirigentes, as associações sindicais e a sociedade civil em geral, fazermos aqui um balanço, havendo possibilidades para que hajam críticas, que se apontem também sugestões e melhorias. As atividades da Semana da Função Pública decorrem durante três dias na praia e está enquadrada nas celebrações do Dia da Função Pública Africana. A efeméride resulta da declaração da primeira Conferência de Ministros Africanos da Função Pública, realizada em 94. Este ano, a ONU designou o dia 23 de junho, como o Dia do Serviço Público das Nações Unidas e incentiva Estados-membros a organizarem eventos especiais nesta data.